Hoje eu vou começar o vídeo com dancinha comemorativa porque a gente tá com 16 mil inscritos no canal Vou ter que ir pro canal pra falar de uma coisa que vocês gostam pra caramba mesmo São posters Eu fiz um post com uma seleção bem legal de quadrinhos pra você imprimir e colocar na sua casa pra decorar Mas aí eu pensei, bom, se eu tô dando dicas de quadrinhos, eu podia dar dicas de como pendurar eles de maneiras diferentes na parede Além de usar aquela velha ideia da moldura, normal né E aí gente, eu fui lá no Pinterest, fiz minhas pesquisas, tive algumas ideias Reuni tudo nesse vídeo e aqui eu vou dar várias dicas bem bacanas de como colocar os seus quadrinhos preferidos na parede E o melhor de tudo, todas as dicas são baratíssimas e eu aposto que muitos desses materiais você vai ter em casa mesmo Antes que vocês perguntem, antes que vocês tenham qualquer dúvida em relação a isso Esse post com a seleção de quadrinhos fofíssimos e maravilhosos O link dele vai estar aqui no box de informações do vídeo Então calma, pode assistir o vídeo com muita tranquilidade que o link não vai fugir, não vai correr Ele tá aqui mesmo E antes, todos os quadrinhos que eu usei neste vídeo, todos, todos, todos mesmo estão lá nesse post Vocês vão poder encontrar, qualquer impressão que vocês verem aqui vai estar lá também separadinho pra vocês Então fica ligado e partiu ver esse dia a hora A primeira ideia que eu vou dar pra vocês é muito linda E eu tenho que mandar um agradecimento especial pra Ana Yaya, que é uma ilustradora que me mandou esse pôster maravilhoso Gente, eu tô apaixonada por essa ilustração dela E eu vou deixar o link da Ana aí embaixo no box de informações pra vocês acessarem, tá? Então, o primeiro passo é usar um cabide desses que a gente prende normalmente as peças de baixo Que são as saias e calças, enfim Com os grampos, né? E tinta spray Basicamente esses são os nossos materiais E adivinha o que a gente vai fazer? Vamos pintar o cabide com a tinta spray da sua cor A minha é dourado, que eu gosto, combina muito A gente coloca a ilustração presa nos grampos E coloca na parede, gente Fica muito lindo e muito fofo E fica bem diferente O próximo passo, eu acho que é o mais barato de todos Que consiste em você comprar fita isolante Aquela preta, sabe? E aí a gente vai prender o quadrinho com essa fita na parede O bacana é que ela não tira a tinta Mas mesmo assim ela consegue fixar muito bem a ilustração que você quer colocar na parede Mesmo que sua parede, sei lá, fique úmida, sabe? Não descola Então você só separa um pedacinho, deixando uma margem na ilustração pra colar a fita por cima A gente vai lá, corta, coloca na parede Depois pega a fita e continua fechando até parecer realmente uma moldura Bem simples, bem barato, bem prático E quanto mais quadrinhos nesse estilo você colocar na parede, mais bonito que vai ficar Outra dica bem legal e bem baratinha também É você reaproveitar pedaços de madeira que sejam bem finos e bem leves pra fazer de moldura Pra esse DIY a gente vai precisar de barbante Os pedaços de madeira bem fininhos mesmo, de preferência já lixados Fita adesiva E a cola quente O primeiro passo é separar esses dois pedacinhos de madeira mais ou menos do mesmo tamanho A gente vai medir onde a gente vai colocar eles, a distância em que vão ficar do papel Vamos pegar a fita durex e a gente vai colar o papel na madeira Então por isso que a madeira precisa ser leve Mas é bom também porque ela mantém o pôster bem esticadinho e ele não vai ficar dobrando nem nada Então é muito interessante essa ideia, viu? Se você não conseguir colar o papel na madeira com a fita durex, usa cola quente também Essa vem muito assim da preferência daquilo que você tiver em casa Se você só tiver fita, pode usar fita, se não usar cola quente também dá A gente separa um pedaço de barbante E aí nesse caso sim eu uso a cola quente pra prender o barbante na madeira E aí depois de secar é só pendurar na parede Fica muito fofo, dá uma cara bem rústica E olha gente, esse é o que eu mais achei a cara do Pinterest Ficou lindão mesmo A próxima dica eu já ensinei aqui no canal, mas eu resolvi trazer de volta Porque vai que você não tenha visto os outros vídeos meus Aquela velha ideia de usar uma prancheta pra pendurar na parede como quadrinho Então é bem fácil, você encontra por 3 reais esse tipo de prancheta É muito barato É só imprimir uma imagem da sua preferência E aí colocar na parede também Quanto mais pranchetas, mais lindo fica E o legal é que você encontra esse tipo de prancheta em vários tamanhos E gente, pro vídeo de hoje é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas São bem fáceis, bem práticas Mas vale a pena reunir tudo num vídeo só e mostrar Porque tem ideias bem bacanas e bem diferentes Tipo esse aqui atrás, que eu fiquei muito apaixonada mesmo Então é isso aí, não esquece de se inscrever aqui no canal Pra acompanhar todos os vídeos que rolam por aqui Deixa o seu joinha no vídeo, é muito importante E o seu comentário dizendo se gostou ou não, tá? Um beijão, ótima semana pra vocês E até a próxima Tchau! Tchau!